Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para quê Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para quê Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer Então é que se vê Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Quai Seu app de vídeos curtos Tchau Tchau Tchau